Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Jurandir Zulu Júnior. Professor Jurandir, seja bem-vindo. Muito obrigado. O professor Jurandir, ele é formado em matemática, depois seguiu em ciência da computação, engenharia agrícola, é um pesquisador aqui da Unicamp dessa área ambiental, é professor também no programa de pós-graduação em ambiente e sociedade, atualmente está como coordenador dos centros e núcleos interdisciplinares da nossa universidade. E o professor Jurandir justamente é um especialista, além das questões, digamos, climáticas, que é a sua pesquisa mais específica, é também um grande especialista, uma pessoa que reflete muito sobre o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre a pesquisa interdisciplinar. Então, eu, transdisciplinar, como queiramos chamar. Então, eu perguntaria o seguinte, professor Zulu, nós começamos a universidade, século XVIII, XIX, com essa super divisão de disciplinas, né? Saímos daquela universidade medieval que era universalista e fomos para a especialização cada vez mais detalhada. E, no entanto, no século XX avançado, cada vez mais, ao contrário, você também viu a importância de as ciências se interlaçarem, dos estudiosos participarem de programas comuns. Então, eu perguntaria qual, como o professor vê a importância dessas pesquisas interdisciplinares para a universidade? Ela foi considerada um dos grandes desafios da universidade no século atual, esse em 2009, pela Unesco. E, por coincidência, são três palavras que começam com o I, que é a interdisciplinaridade, a inovação e a internacionalização. No nosso caso aqui da Unicamp, a interdisciplinaridade é mais antiga, ela faz parte até do próprio projeto da universidade que o professor Zé Ferino Vaz pensou, isso há 50 anos atrás, né? Então, no próprio discurso dele de inauguração, ele fala sobre a interrelação entre as áreas do conhecimento. O próprio campus reflete esse pensamento, ele é um campus, nosso campus aqui de Campinas, né? Que nós temos outros, mas o de Campinas, ele tem essa forma mais circular, exatamente para facilitar a interrelação entre as várias áreas do conhecimento. Então, é um dos nossos grandes desafios e eu vejo que, no caso da Unicamp, mesmo sendo uma universidade jovem, com 50 anos, ela já nasceu com esse pensamento e é muito importante porque os problemas práticos, eles são interdisciplinares. Então, os grandes desafios que nós temos na nossa sociedade, eles envolvem várias áreas do conhecimento. Então, como você mencionou, né? O caso da questão climática. É um grande desafio interdisciplinar, ele envolve toda a parte de modelagem, a parte física, mas também envolve a demografia, envolve a questão da saúde, a divulgação científica, que é um dos nossos grandes desafios. Isso por todas as áreas que a Unicamp tem trabalhado, especialmente nos centros e núcleos. Então, eu acho que a grande importância é porque os problemas são... Eles não são de uma matéria só, né? Eles não conseguem... É lógico que a questão disciplinar é muito importante. Acho que na Unicamp nós conseguimos um grande desenvolvimento na área interdisciplinar, porque nós temos disciplinas muito fortes. Então, acho que elas são colaboradoras, não são competidoras. São dois aspectos, não é? Duas faces de uma moeda. Eu não consigo vê-las como competidoras. Acho que elas são exatamente... Em alguns assuntos nós precisamos de um desenvolvimento específico, então aí a área disciplinar é importante para aquele desenvolvimento, mas, de forma geral, os grandes problemas e desafios práticos, demandas da sociedade, eles são... Envolvem várias áreas do conhecimento. Terão melhores soluções se tivermos uma multiplicidade de atores. De especialistas conversando. Então, o diálogo é um grande desafio nesses trabalhos. Dialogar com pessoas de outras áreas, com formações distintas. Então, essa disponibilidade para o diálogo é algo que é muito importante. Eu preciso entender o que o outro especialista, como ele denomina aquele fenômeno, aquele assunto... Até a terminologia. A terminologia é um dos grandes desafios. Normalmente, esses projetos interdisciplinares têm ali um ABC de termos científicos, né? Para que eles consigam conversar e comecem a entender e trabalhar em conjunto. É, até... Em alguns casos, os mesmos termos significam coisas diferentes em diferentes áreas. Ou tem termos diferentes... Para designar a mesma coisa. Para representar aquele mesmo fenômeno, aquele mesmo fato. Então, por isso que... Eu acho que a grande importância é pelos problemas que são interdisciplinares. E a Universidade Unicamp teve sempre essa preocupação. Ela não se isolou, né? Ela sempre teve uma preocupação com a sociedade, fazendo pesquisa, formando alunos, fazendo toda a prestação de serviços. É, aí o professor Zulu chegou à nossa universidade. Então, a Universidade Estadual de Campinas, ela teve, como o professor disse, desde o início, uma atenção especial para a questão da relação entre as ciências. E, a partir de um determinado momento, alguns anos depois da sua criação, houve uma institucionalização desta cooperação interdisciplinar na formação de centros e núcleos interdisciplinares, que foi uma grande novidade naquela altura e que poderíamos dizer que a Unicamp abriu essa experiência para outras universidades e continua sendo uma referência nesse âmbito. E hoje o professor coordena esses centros e núcleos da nossa universidade. Então, eu gostaria que falasse um pouco justamente sobre essa trajetória, sobre, digamos assim, como a Universidade Estadual de Campinas deu vida a esse tipo de atuação interdisciplinar. É, nós temos atualmente 21 centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa. O mais antigo deles é o CLE, que é o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Foi criado em 77. A maior parte dos centros que nós temos atualmente foram criados na década de 80, especialmente na primeira metade da década de 80. Isso também aconteceu em outros locais que decidiram também a criação de estruturas como nós temos aqui dos centros e núcleos. Depois nós tivemos uma criação bem reduzida, nós tivemos até uma criação maior do que os 21 atuais. Alguns acabaram não evoluindo, outros fundiram, outros vieram departamento. Então, é uma história muito rica. Na prática, o que a Unicamp foi constituindo é um sistema de pesquisa interdisciplinar, porque nós temos os 21 centros e núcleos, nós temos docentes envolvidos. Então, na última avaliação, de 2009 a 2013, nós tivemos mais de 200 docentes envolvidos diretamente nos centros e núcleos. Quer dizer, mais ou menos 10% dos docentes. Nós temos muitos pesquisadores externos, mais de 581 aproximadamente, nós tivemos participando das atividades dos centros e núcleos. Muitos bolsistas estagiários, mais de 1.200. Então, formando pessoas com perfil diferente. Temos funcionários com formações ou com atuações muito específicas. Então, trabalham com bioterismo, com conservação de materiais, na área de meteorologia, na área de arquivos. Então, é na área artística, que é um diferencial desse sistema da Unicamp. Ah, sim, porque não são só... Não é só no Márcio. Não é só, digamos, muito interdisciplinaridade entre áreas técnicas, mas também envolvendo ciências humanas, sociais. Há artes, né? As artes. A orquestra é vinculada, faz parte de um dos 21 centros e núcleos. O coral Zíper na Boca, que é um excelente exemplo de integração, porque nós temos docentes, alunos, funcionários e até pessoas externas. Então, não é um coral, ele tem toda a questão cênica, não é só a questão do canto, tem toda a questão da representação. Ela é coordenada por uma doutora. Então, tem toda a parte de pesquisa envolvida também. Então, a existência dos núcleos de área artística, acho que é um outro diferencial. Tem os mais ligados com a área de humanidades, tem aqueles mais ligados à área de biológicas, mais ligados, porque como é interdisciplinar, não é específico de uma área, mas tem uma relação mais próxima, tecnológicas também. Então, tem, essa acho que é outra riqueza. Tem algumas áreas que tem uma captação muito grande, em termos quantitativos, todas... Aliás, esse é um outro aspecto, né, professor Zulo, que é interessante observar, que ao contrário das unidades de ensino, que não, muitas vezes, evidentemente, até por terem aulas, não são superavitárias, não recebem recursos a mais do que da universidade. No entanto, os centros e núcleos também, excepcionalmente, conseguem... Conseguem juntar agências, órgãos internacionais, ou mesmo nacionais. Todo um sistema que tem todas essas faces de atuação e tem a carreira de pesquisador também. Acabei esquecendo de mencionar, na constituição desse sistema, a carreira de pesquisador, que é um outro profissional dedicado, é um diferencial também da Unicamp. Nós temos aproximadamente 100 pesquisadores, dois ou três não fazem parte, não estão lotados nos centros e núcleos, mas quase a totalidade deles está lotada nos centros e núcleos. E tem essa função exatamente de fazer essa liderança, de buscar projetos de liderança, atrair docentes, atrair alunos. Então, é todo um sistema. Acho que esse é o diferencial da Unicamp. Ela foi, gradativamente, construída um sistema. Nós temos as coordenações, os conselhos. Então, cada centro, cada núcleo tem um conselho. Esse conselho tem membros externos. Isso é importante, porque traz a voz da sociedade para dentro. Tem externos ao centro, então, docentes indicados por diretores de faculdades e institutos. Quer dizer, há uma integração muito grande. Então, em média, nós temos cinco docentes de faculdades e institutos participando dos conselhos. Nós temos mais de 100 docentes. Então, além dos 208, nós temos mais 100. E muitas vezes são os diretores que participam dos conselhos, que são as instâncias finais dos centros e núcleos. Nós temos uma Câmara, uma comissão ligada ao conselho universitário, que também é importante, porque aí é uma relação com a universidade, com o órgão de administração superior. Tem a COSEM que faz toda essa coordenação administrativa, articulação. Então, é um sistema que foi sendo construído ao longo desses 40 anos, aproximadamente. Interessante também que muitos desses pesquisadores que são doutores, eles são também professores de programas de pós-graduação. Especialmente de pós, né? Dependendo da área até auxilia ou na graduação. Mas o que nós chamamos a atenção é a participação na formação dos alunos. Mesmo quando eles são da graduação, nós temos um envolvimento muito grande de alunos de graduação nos projetos. Então, é comum quando nós visitamos algum centro ou núcleo, encontrarmos alunos de várias áreas trabalhando em conjunto. Isso é uma formação moderna, como os nossos alunos têm encontrado no exterior, uma participação maior em projetos do que em aulas expositivas. Isso também é um diferencial, porque eles podem participar efetivamente dos projetos financiados pelas nossas agências nacionais ou, muitas vezes, por empresas ou por agências internacionais. Então, temos colegas, dependendo da área, que dão aulas, até na graduação, mas, principalmente, participam na formação e na pós-graduação. Agora, como que o professor Zulo vê a questão de como isso está no Brasil? Falamos aqui da Unicamp, que o professor conhece muito bem e eu acho que serve de exemplo, de modelo. Mas como que o professor vê isso na Universidade Brasileira? Quanto avançamos e o quanto ainda precisamos avançar? Eu tenho procurado acompanhar em alguns eventos. Então, a CAPES, recentemente, há dois anos, organizou uma série de eventos sobre o assunto, aqui no Brasil, por regiões, macro-regiões, e depois fez um evento final em Brasília. O que me chamou a atenção é uma experiência do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, que é uma universidade particular, e acabou criando um sistema também de centros mais voltado para a área tecnológica. A USP tem um sistema de núcleos de apoio à pesquisa também, mas, de forma geral, um sistema organizado, como o da Unicamp, nós ainda não encontramos. Eu tenho procurado fazer contatos aqui no Brasil e no exterior para conhecer um pouco outras experiências, mas, pelo que nós avaliamos até o momento, essa experiência da Unicamp é muito rica, pela diversidade, pela quantidade de instâncias, de todo esse sistema, na verdade, é um sistema, a existência de uma coordenação, isso é importante também, porque ela traz a demanda da universidade e da sociedade e leva também a demanda desses centros e núcleos para a administração, faz essa articulação, a carreira de pesquisador, uma câmara que faz toda a discussão, que é ligada ao consul. Então, toda essa diversidade, até o momento, pelo que nós vimos, nós não encontramos, assim, com uma experiência tão longa como o da Unicamp, e que foi persistindo, passou por 10 avaliações, isso também é outro ponto importante de todo esse sistema. As avaliações normalmente são feitas por pessoas externas que não têm relação direta, não desenvolvem nenhum projeto com aquele centro núcleo, então, é um outro momento importante, porque essas avaliações também servem para redirecionar as atividades, são vozes muito experientes, na última avaliação nós recebemos até pessoas do exterior, e também pró-reitores, pró-reitores, pessoas com muita experiência, nós já tivemos 10 avaliações, então, são momentos muito importantes, que ajudam a manter sempre a excelência dos trabalhos, dos trabalhos nos interesses da sociedade, e na inter-relação entre as áreas do conhecimento. Então, são várias, são realmente um sistema, e pelo que eu conheço até o momento aqui no Brasil, acho que a nossa experiência aqui da Unicamp é uma experiência muito avançada, e mesmo no exterior, então, eu também tenho procurado conhecer outras experiências no exterior, mas uma experiência, assim, como a Unicamp, com todos esses 40 anos, que é, pensando em universidade no mundo, não é uma experiência tão longa, mas no Brasil é uma experiência significativa. Olha, professor Zulo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema, há uma demanda muito forte que as pessoas, os estudiosos na universidade, tenham atuação com outras áreas, interdisciplinárias, mas nem sempre há mecanismos que facilitem isso. Então, eu acho que a sua entrevista, ela mostra como isso pode fortificar e ser positivo. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professor Zulo. Nós estamos à disposição. Na COCEI, meus colegas, certamente, dos 21 Centros em Lucros, estão à disposição. Às vezes, algum colega quer conversar diretamente com um especialista em um assunto, certamente eles estão à disposição. Eu lembro a todos que este, e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira, estão disponíveis no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí